A pouco tempo, o programa Domingo Espetacular, da TV Rede Record, fez uma reportagem sobre uma interceptação que a Força Aérea Brasileira realizou recentemente, na qual uma aeronave A-29 Super Tucano interceptou uma aeronave carregada com meia tonelada de produtos ilícitos, que veio do Paraguai e acabou interceptada no estado de São Paulo. Porém, logo na abertura do programa, foi cometida uma gafe. Na introdução da reportagem, os apresentadores Carolina Ferraz e Sérgio Aguiar estão num cenário fictício, no qual ao fundo aparece uma aeronave. Na introdução da reportagem, o apresentador Sérgio Aguiar explica que será mostrada a interceptação feita pela FAB e que na operação foi usada uma aeronave A-29 Super Tucano. Neste exato momento, ele aponta para a aeronave que está ao fundo e diz que a aeronave usada pela FAB era como aquela. Tudo estaria certo se a aeronave que a reportagem usou como exemplo no cenário não fosse um Super Marine Spitfire, da Segunda Guerra Mundial, e que foi amplamente utilizado pelos britânicos durante o conflito. Na verdade, até a própria arte 3D do Spitfire usada no vídeo está fora da realidade. Se você observar bem, verá que encaixaram o trem de pouso e os tanques subalares do Super Tucano nela, na tentativa de deixar mais parecida o possível com a aeronave usada pela FAB.